Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje eu vou mostrar pra vocês bastante coisa, ó Tem novidade aí sobre o passe barato, Dunk Master e outras novidades nesse vídeo, é claro, só espero que você deixe seu like Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba Venni, underline mods Ó, a gente já chegou a 10 mil seguidores, acordei hoje e já vi lá 10 mil seguidores Muito obrigado a todos que me acompanham lá no Instagram também Se você não segue, então aproveita e já segue lá que eu trago mais novidades E também a peneira da minha guilda, tá lá no Instagram da guilda também, então já vai aí no comentário fixado que eu vou deixar tudo aí E agora sim, vamos pro vídeo Hoje as camisetas de time no Brasil vieram de tudo quanto é jeito, galera Começando aí no Gold Trivela, esse Gold Trivela é a mesma coisa que o Grafitando, só que só mudou o nome, né É a mesma coisa, ó, tem que atualizar ali pra poder girar também Então é tudo a mesma coisa, só mudaram aí o nome porque a maioria das vezes o Grafitando vem com camisetas de time Então esse acabou sendo o evento das camisetas de time aí mudaram o nome Então é bem provável que se tiver um Grafitando sem as camisetas de time, aí vai ser só Grafitando, entendeu Então aí estão as camisetas de time, se eu não me engano são 5 caixas, tá, a vermelha ali na primeira Na segunda tem duas e na terceira tem duas também Hoje também chegou a nova recarga Bola na Rede, só hoje dia 30 do 12 Que olha, olha que top, com 1 diamante você pega essa estrela token, estrela dourada E com 500 diamantes você pega a caixa, né, Bola na Rede A e a caixa Bola na Rede B, tá Mas lembrando a vocês, a recarga dura só hoje, tá, a partir do dia 31 já não tem mais Lembrando também galera, agora são 3 recargas no jogo Sim, você pode recarregar 500 diamantes que você vai pegar 3 recompensas de recarga Tem o gelo, tem também a recarga da incubadora e agora tem da Bola na Rede Mas lembrando, é só hoje, não perde aí Porque não sei o que tá acontecendo com a Garena Tá tendo vários eventos de recarga junto Também tá tendo vários web eventos junto Porque tem 4 web eventos de uma vez aí no jogo Outra coisa que chegou também é mais camiseta de time É a caixa 7, tá, uma caixa aí de futebol E tem bastante coisa dentro até, tá Dentro da caixa tem 2 emotes, que é aquela goleada que é novo, tá Tem também o emote chute a lua Tem também as 3 chuteiras que eu já tinha mostrado pra vocês O pacote do Luqueta, o Luqueta também Tem esse banner avatar que falaram que é raro pra mim, tá Comenta aí se você acha esse banner raro, mas agora tá em caixa aí E também o token estrela dourada, tá Esse token estrela dourada já mostra pra que vai servir Os tokens estrela prateada, eles vão servir pra trocar o que tem dentro da caixa também, tá Então esses tokens aí são a parte das estrelas douradas Que eu vou mostrar agora pra que serve Bom, vai servir galera pra trocar por Não é todas eu acho, né Mas são várias camisetas de time e shorts também, galera Então você pode escolher aí qual que você vai poder pegar Dá pra trocar pelas caixas também, ó É um token pra trocar pelas caixas E dois pra trocar pelas camisetas Por que dois pelas camisetas? Por quê? Porque aí você escolhe, né Então aí você tem a chance de escolher aí o que você quer sem sair na sorte Na sorte acaba sendo mais barato do que você mesmo escolher Uma coisa aqui que eu quero comentar sobre o Diamante Royale, ó Ele atualizou também Porém, galera, na verdade ele não atualizou Porque atualização mesmo de verdade é atualizar os prêmios aí secundários Que já encheu, galera Tá há muito tempo esses prêmios secundários aí E eles nunca trocam, galera Aí eu fui lá ver em outro servidor Tá lá tudo atualizado com itens aí Diferentes no Sorte Royale Do que aqueles mesmos de sempre Era pra cada atualização atualizar o Sorte Royale também O Diamante Royale Só que eles não fazem isso, ó Olha o tanto de coisa aí que tem no Diamante Royale Da gringa Tem até o Tennis Swifts Pra você ter ideia Eu consegui o Tennis Swifts nos tickets, galera Então tem bastante coisa Tem mochila também Tem outras coisas aí também Mas não precisa ser alguma coisa nova Pra atualizar o Diamante Royale É só atualizar, galera É só colocar outros itens Mas eles não fazem isso Infelizmente, galera Era pra toda atualização atualizar, né Mas eles não fazem isso Ô Dunk Master, galera Muita gente me pergunta Esse pacote vai voltar Tem alguma novidade sobre ele Ó, galera Até agora Nenhuma novidade, né Da última vez que veio Foi no Ouro Royale Especial Esse Ouro Royale Especial Já veio duas vezes no Brasil, tá Faz muitos meses que ele veio E não voltou Vai fazer cinco meses Mês que vem já Que ele não volta Então é bem provável Que tenha alguma novidade Ou não Porque eles Eu pensei que eles iam fazer sempre Tipo um Ouro Royale Especial Porque a primeira vez Teve Só que não tinha o Dunk Master A segunda vez Teve também Só que foi por causa Que pediram muito Eu acho que Falaram pro GB Falar pra Garena E ele falou E chegou Foi bem rápido Assim, sabe E aí Quem não pegou É porque Não tava com ouro O suficiente Ou ticket de ouro O suficiente E acabou não pegando Por isso que é bom Sempre juntar Porque ó Vai que Pega uma surpresa Dessas assim Então É sempre bom juntar E aí Querem que volta novamente Mas Até agora Sem nenhuma novidade Galera Mas tem servidor Que tá voltando Alguns Ouro Royale Pega esse token Feliz de 2020 E troca por uma Skin Só dá pra trocar por uma Tem essas skins aí E tem alguns Ouro Royale antigo Já tem servidor Que tá voltando Ouro Royale antigo Acho que o da Indonésia Já é comum Voltar no Cubo Mágico Pra vocês terem ideia Volta no Cubo Mágico Ouro Royale E outros servidores Trazem um evento especial Tipo esse daí E o Brasil Como traz No Ouro Royale especial Então é bem provável Que seja perto De chegar também E ontem O GB fez um vídeo aí Falando sobre as 10 skins Mais pedidas E o Dunk Master Tava entre elas Então quem sabe A Garena aí Vê o que as pessoas Tão querendo mais E aí eles trazem novamente Então tem chance sim De ele tá voltando Em breve galera Como eu disse Não tenho novidade Sobre isso Mas é bem provável Que ele já esteja chegando Em breve também Ó no servidor Latam Eles postaram essa imagem aí Dizendo Novas bermudas Novos objetos Você consegue adivinhar O que está por vir Em 2021 Conte-nos nos comentários Aí eles deixaram Essa imagem Com algumas coisas Tá Três coisas daí Eu já sei Nós já sabemos O que que é Que é a foice O pet brabuíno Que chega em janeiro Também E também A scar do tubarão Galera Essas três coisas A gente já sabe Inclusive daqui a pouco Vou falar sobre Essa scar pra vocês E aí tem mais duas coisas Que é a faquinha Que geralmente Em modos especiais Será que ela vai estar disponível No bermuda remasterizado Também Ou em algum outro modo Aí No modo clássico Galera Será E também um outro objeto Que eu não sei o que que é Não tenho ideia do que seja O que que vocês acham Que é galera Comenta aí o que vocês acham Será que é nova arma Será que é alguma outra coisa Eu não sei Tem um calendário deles também Que tem algumas coisas Que podem chegar no Brasil Tipo aí ó Que vai chegar no dia 1 mesmo Que vai ser desconto em royales Sabe Alguma coisa especial aí Pro ano novo Talvez tenha no Brasil também Além dos eventos aí Que vão ter do ano novo Também galera Ó No sábado Vai chegar a nova scar Galera A scar que eu acabei de falar Então A scar do tubarão Vai chegar É Eu já esperava por isso Vai chegar no escolha royale Pra eles tá A megalodonte Muito bonita essa scar E Não sei se vale muito a pena pegar né Porque além de você Gastar um dinheirão Pra Pra poder pegar Lá no escolha royale Depois você vai ter que ficar Melhorando ela Então esse daí que é o mais difícil De fazer Talvez aí eles Reduziram aí Pra melhora Deixar mais fácil Mas mesmo assim vai ser Vai ser bem caro aí Pra poder melhorar ela E também ó Vai ter desconto na loja Pra eles de ano novo Bem provável que no Brasil Talvez tenha também E na terça-feira Pra eles vai chegar uma recarga Com os itens da scar Megalodonte Tá Bem provável que também Chegue pra gente Mas no calendário do Brasil Não tá falando nada Sobre essa scar ainda Tá Ela vai chegar Mês que vem Mas ainda não sei o dia certo Provavelmente Semana que vem Depois do dia 5 Que a gente só sabe As coisas até o dia 5 Que é o dia da calça angelical Então depois da calça angelical Bem provável que já venha Essa scar O que mais que eu acho Que vai vir pra janeiro São os novos personagens Ou vem um Ou vem os dois Ou não vem nenhum também Mas eu imagino Que algum tem que vir Por que galera? Porque daqui 37 dias Já é a próxima atualização Que é É lá mais ou menos Pro dia 5 de fevereiro A próxima atualização Então tem que chegar Tudo em janeiro mesmo Então eu imagino Assim que Que vem aí Algum dos novos personagens Ou é o Sver Ou Sver Não sei como que fala O nome dele aí Ele talvez chegue Porque ele já faz Muito tempo Que tá aí dentro do jogo E nunca é lançado No jogo Acho que uns dois Servidores avançados Ficou testando ele Mas até agora Nada dele vem no jogo Então talvez Seja ele que venha Ou a nova personagem Elza Que ela Que ela vem aí Pra nerfar E algumas habilidades Ativas Então acho que seria bom Lançar ela também Aí em janeiro E também Lembrando que a nova personagem As skins de arma dela É com a nova arma Tá? Então talvez lance A nova arma também Ou talvez fique Só pra próxima atualização Quem sabe? Respondendo aqui Rapidinho Sobre as perguntas De passe barato Vou fazer um vídeo Aí explicando melhor Sobre o passe barato Mas De acordo com os vazamentos Já tem o iconezinho lá Escrito janeiro Com o passe barato Mas Claro Isso não quer dizer nada Não quer dizer que vai ter Passe barato Porque Já teve aí um mês Acho que só foi um mês aí Que falaram Que falaram não Que tava esse banner também Nos arquivos do jogo Porém Não veio o passe barato Entendeu? Então Por isso que eu não posso Dar essa 100% de certeza ainda Galera Porque Se eu afirmar que Vai ter passe barato E não vier Então Aí fica Deu ruim pra mim Tô falando aqui Que tem Sim Grandes chances Por causa desse banner Mas tem bastante loja Prevista pra esse mês Tipo A loja misteriosa Galera Essa daí é muito boa Então vamos esperar aí Pra saber mais Sobre o passe barato Só mais uma coisa Amanhã Galera A gente vai ter mais uma recarga Pra vocês verem Muita recarga Que eu não sei se Como eu disse pra vocês Eu não sei se vai ser uma recarga Ou se você vai ter que gastar diamantes Mas é Com um diamante Você vai trocar Por um daqueles Tokenzinhos da incubadora Pra pegar as skins Então lembrando Amanhã é o último Amanhã é a última vez Que eles vão dar isso Então aproveita Se você quer pegar Alguma das skins Da incubadora 3 em 1 Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo